Da Oliveira agora que vem ao vivo junto com a gente aqui, porque também tem informações do setor policial. A polícia militar prendeu o autor de furto de fios de cobre neste final de semana. O ladrão praticou o furto em um frigorífico desativado. Da Oliveira, minha querida, quais são as informações que você tem pra gente? Bom dia. Oi, Rúdia. Bom dia a você. Bom dia a toda a audiência do TVC agora, desta segunda-feira. A primeira semana começando e já tivemos um fim de semana muito agitado, onde a polícia trabalhou muito, cumpriu mandados de prisão e neste caso especificamente prendeu o autor do furto de fios de cobre, como você já disse. O caso aconteceu ali na BR-158, quilômetro 9, num frigorífico abandonado. Quem viu a situação, quem viu o furto, foi um segurança que estava no local. Ele acionou a polícia, a polícia chegou no local, o bandido já tinha fugido, mas eles conseguiram, os policiais conseguiram encontrar ele fazendo o retorno pela BR para Três Lagoas. Prestes a entrar na cidade, a polícia parou o autor do furto e viu que na garupa havia muito, uma grande quantidade de fios de cobre, como nós temos inclusive a foto, de diversos tamanhos. Em conversa com os policiais, o autor do furto disse que esta foi a quinta vez que ele voltou ao frigorífico nesta BR para praticar este furto. Na cintura dele também tinha o alicate que ele usou para praticar o crime. Na mesma hora, os policiais deram voz de prisão e ele foi conduzido para a delegacia. Eu volto com você aí no estúdio, Rude, só pontuando que, infelizmente, mesmo sendo lei com a polícia em cima desses casos, fazendo a fiscalização, esta é uma prática recorrente aqui na cidade. Eu volto com você.